Eu gosto de tudo. Eu tô pobre, né? Mas esse cheiro é insuportável, Ramiro. Faz... Ramiro, olha só que paninhos lindos, Ramiro. Não, você já tá cheio de... Ramiro, uma faca! Deixa, deixa ela... Não, deixa, menino. Uma faca de verdade? Manifica uma vaca dessa pra você ver o que acontece. Barroa disso que é cadeia na seta. Uma faca? Ai, Ramiro, eles são tão lindos que eu não sei nem pra onde olhar, Ramiro. Isso aí eu não vou ficar aqui. E olha, eu tô te esperando aqui em conta, tá? Ramiro, mas hoje você tem uma joia, Ramiro. É, fica aí vendo que eu não vou ficar... Olha que lindo, amor. Ah, meu Deus do céu. Ramiro, vou querer levar uma dúzia. Olha! Mas é lindo! Ramiro, que foi? Ramiro, foi assaltada. É uma roubada, Ramiro. Roubada! Louvada, foi embora. Cadê? 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 Cadê o ladrão? Adão! Pega ladrão! Pega ladrão! É que é ladrão! É que é ladrão! É que é ladrão! É que é ladrão! Ele vai estar, seu macaco! Vocês não imaginam o que a gente acabou de ver. O quê? Macaco? Macaco inteiramente enrolado num pano enorme. Praticamente um sari. O meu sari! O meu sari! Fora a família que adora que eu vou te matar. Vamos pra embaixada! Pra onde que ele foi? O macaco! Não, pra cá. O meu sari! Não, não. Você não fez uma cena dessa por causa de macaco. Eu? Melissa Cadore, amor. Você acha que eu ia perder uma riqueza dessa pro macaco? Nem pensar. Chamei a polícia. A polícia apareceu e recuperou o meu lindo paninho. Não, peraí. O macaco foi preso, é isso? Não, né, Gabi? Claro que não. Imagina. A polícia deu uma banana pro macaco e o macaco largou o pano. Não. Desculpe. Não, Melissa. Só você mesmo, hein? Gente, vamos ao tempo do Ganesha? Vamos. Quem? Quem é? Ganesha. É aquele deus. Aquele da tromba. O deus elefante. O mito dele é incrível. Olha, Nanda. O pior é que você está falando sério, não é, Nanda? Mas aquele meu amigo, que sabe tudo da Índia, disse que é um programa imperdível. E então, já conseguiram falar com o Barroã? Já mandei avisar. Olha isso aqui. O Haroldo fez um levantamento de desempenho da India Magic aqui na Índia. Ah, deixa eu ver. Olha aqui. Olha esse. Amor, será que vocês não podiam ver isso numa outra hora? Porque a gente só tem até as 5 horas da tarde pra ir ao templo. Bem, senhor. Isso aqui é importante, Nanda. Peraí. Tá, meu. Tá, viu? Quando você sabe disso? Agora. Melissa. Vamos. Vamos. A gente tira umas fotos. Vendinha. Fala pra mim. O que que se pode comprar num templo do Ganesha? Incenso. Tira foto. Amor, eu não viajei nem o mundo pra comprar incenso. Eu viajei nem o mundo pra comprar coisas lindas. Parabéns. Parabéns. Nanda? Você não adivinha onde eu estou. Aonde? Diga, eu tô curioso. O templo. Diante da imagem de Krishna. O deus do amor. Sabia? É um lugar onde você entra e sente vontade de amar, não é? Não existe amor mais bonito que o amor te infrige na errada. O amor que sabe esperar e compreender. Anda. Vamos abrir. É tão bonito ouvir você contar essas histórias. Fala mais. Fala. A primeira vez que eu entrei nesse templo eu fiquei completamente fascinado. Tchau. 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 Tchau.